Olá, internautas daqui, hein? Tudo bom? Estamos aqui no Jardim de Nívia, estamos com a piscina ao fundo, curtindo as férias, Nívia, tudo bom? Tudo bom, as férias estão bem gostosas mesmo, estou aproveitando para estudar muito, para curtir muito meu filho, sabe? Aproveitar esse momento, porque a vida da gente é tão corrida, né? E segundo semestre eu venho trabalhando bastante. O que você está preparando para o segundo semestre? Eu já tenho um curta para fazer com um amigo meu, que vai ficar muito bacana. Eu tenho uma peça para o segundo semestre, que depois eu quero divulgar com vocês, quando estiver tudo amarradinho. E tem a possibilidade, que pelo menos eu fiquei sabendo pela imprensa, na verdade não teve nenhum convite concreto, de eu entrar em Guerra dos Sexos. Eu fiquei assim, felicíssima, estou doida para o Jorginho me ligar, ou para o Silvio de Abreu. Mas, assim, se isso não acontecer também de alguma forma, estou feliz, vou assistir todos os dias a novela, a novela é ótima. Eu lembro que eu vi há muito tempo atrás, eu era pequenininha, morava em Paraíba do Sul ainda, e amava essa novela, não perdia. E eu quero ver de novo, ou fazer, né? Fazer seria muito melhor. E o Jorge me dá sempre muitas boas oportunidades, então vamos ver, seja o que Deus quiser. Agora, Nívia, no meio das suas férias, teve essa questão com o Elano. A Elana ainda é um assunto proibido para você? Ui! Não, assim, eu não tenho nenhum assunto proibido na minha vida, né? Você me conhece há muito tempo, e eu sempre fui muito sincera com a imprensa, com as pessoas, com o meu público, eu sempre falei sobre tudo. E eu evitei, realmente, de falar sobre ele. Sim, mas eu acho que, que se eu não falar algum dia, as pessoas vão sempre ficar me perguntando. E essa história, e essa história, e essa história... Então, assim, eu acho que é uma história que ele quer esquecer, eu quero esquecer, né? Foi... Eu acho que foram duas pessoas que se apaixonaram muito, profundamente, e viveram essa paixão louca. E a gente, de repente, não teve maturidade para terminar as coisas como elas deveriam ter sido terminadas, entendeu? Uma conversa olho no olho, um telefonema, que seja. Então, as coisas foram sendo atropeladas, e coisas estranhas aconteceram. Mas, assim, eu acho que não tem vilão nessa história, eu acho que não tem a vilã. Eu acho, sabe? Eu acho que a gente errou junto. Eu acho que, de certa forma, a gente cresceu junto com isso. E todo mundo, né? Tem o direito de se apaixonar, desapaixonar, voltar para aquilo que tinha antes, ou não voltar, ou seguir em frente, ou buscar uma nova coisa. E eu acho que... Acho bacana que ele está feliz agora, e eu também estou muito feliz. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente tem que sublimar as coisas. Ele não é uma pessoa má. Ele não é uma pessoa ruim. Eu convivi muito com ele, com a família dele. Eu sempre fui muito bem recebida. Eles são pessoas humildes, carinhosas demais. Coração bom, sabe? Então, é isso que eu quero guardar dele. Porque eu acho que todo mundo que passa pela vida da gente deixa uma coisa boa, né? E é isso que eu quero lembrar. Eu quero lembrar de coisas boas que serviram para a gente crescer, amadurecer e seguir em frente. Agora, Nívia, quando vocês estavam namorando, ele estava separado. E você também, né? Os dois desimpedidos. Super, super. A gente foi junto num camarote de uma cervejaria no Carnaval. É um lugar onde a gente sabe que vai ser fotografado mesmo, em todos os ângulos. Então, a gente estava ali como um casal normal que está começando uma relação feliz, querendo mostrar para todo mundo, né? Se declarando publicamente. E é isso. Foi isso que aconteceu. Agora, aquelas notícias que saíram sobre ele ter pulado o seu muro, que ele teria te mandado fotos íntimas. Isso aconteceu de fato? Como é que você reagiu a isso? É, bom, é uma questão complicada, assim, de falar. Aconteceu de fato, mas não julgo, não. Não acho que tenha sido erro dele ou erro meu. Acho que os dois erraram, né? E ninguém toma uma atitude sozinho. Ninguém faz nada sozinho para sacanear o outro. Eu acho que ele não tem essa índole. Eu também não tenho essa índole. Jamais exporia ele numa situação vexaminosa para o Brasil. Nunca, nunca. Nem ele, nem nenhuma outra pessoa. Então, como eu disse antes, acho que foram erros cometidos por duas pessoas que não tiveram maturidade para enfrentar a história. Eu acho que agora a gente amadureceu com essa história. Eu acho que profissionalmente os dois estão caminhando, sabe? Acho que foi bom, foi bom, foi bom tudo o que aconteceu. Vocês mantêm algum tipo de contato? Não, não. Eu acho que, assim, eu acho que a gente não se odeia. Pelo menos eu não odeio ninguém. Nem ele, nem ninguém. Mas não somos melhores amigos. Mas eu sou uma pessoa que, eu sou amiga de todo mundo, né? Procuro ser amiga de todo mundo. Eu procuro estar aqui nessa terra. Eu acredito que a gente veio para evoluir, né? Para perdoar, ser perdoado, errar, aprender. Acho que todo mundo comete erro. E eu não sou diferente. Então, assim, eu peço desculpas para quem tem que pedir, sabe? E procuro ser amiga de todo mundo. Um exemplo maior é eu ser a melhor amiga do meu ex-marido, que é pai do meu filho. A gente tem uma, né? Uma cumplicidade, um ajuda o outro. Ele é um cara muito legal comigo. Eu sou muito legal com ele. Eu pretendo um dia encontrar com ele, tratá-lo bem. Não tenho rancor nem dele, nem de ninguém. E você agora está solteira? Como é que está? O que está acontecendo com a Anívia Stelman? Estou solteira, solteira. Não, eu estou bem, assim. Eu estou namorando comigo mesmo, sabe? Acho que às vezes isso é uma frase meio chavão. Ai, estou namorando comigo, sou feliz, não, não, não. Mas eu aproveito muito a vida. Eu acho que a vida é sempre um crescimento. Eu acho que a gente tem que viver um dia de cada vez. Todo mundo, todo mundo, sem exceção, que passou pela minha vida foram pessoas muito importantes para mim. Eu sou uma pessoa que eu namoro. Eu mostro, estou namorando. Apresento aos meus pais. Eu levo a sério. Sou muito família mesmo. Tenho uma educação do interior. Que é até um pouco pudica, digamos assim, né? Nunca posei nua. Nunca fiz nenhuma cena nua. Mas, assim, a questão da cena eu nunca fiz realmente porque nunca aconteceu de ter um personagem que precisasse me expor a esse ponto. Se vier uma coisa boa no cinema, na TV ou no teatro que eu preciso fazer, eu não tenho nenhum pudor contra isso. Agora, o fato de sair na revista é realmente uma coisa que eu nunca quis e você acompanhou de perto. Quentaram muito. O André me entrevistou muito para as revistas masculinas naquelas partes de entrevistas e tal. E eu realmente nunca quis. Você sabe disso. Por dinheiro nenhum. Por uma questão de... Eu tenho filho, né? De sete anos. Ele vai crescer. Vai ver minhas fotos. Eu não quero que ele veja. Mas antes do seu filho você já não queria. É verdade. Não vamos usar o Miguel como desculpa nesse momento. Isso está errado. Ele não é o culpado de nada. Mas eu acho assim, realmente, antes do meu filho eu não queria. Eu já tinha esse pudor meu que é uma coisa minha. Não condenam quem faz. Eu acho lindo. Eu vejo várias amigas que fizeram. Realmente, assim, ficou um trabalho brilhante. Artístico mesmo. Mas eu não vou me sentir bem. Então, não adianta eu ficar tentando atravessar o meu limite. Acho que todos nós temos os nossos limites. O meu é esse. E a questão do meu filho realmente foi um dado a mais que eu acho muito agravante. Os amigos verem ele, ver ele crescer, ficar com vergonha. Sei lá, eu fico pensando porque é uma coisa que eterniza, né? Quando você faz uma foto, um filme, uma novela, fica eternizado, né? Eu não sei se eu quero deixar isso de herança. Ninguém vai correr esse risco, gente. Nua, não. Agora, Niva, então, segundo semestre você está de volta com peça e quem sabe com novela? Quem sabe com novela? Com peça e com filme, um curta. E quem sabe com novela? Na verdade, eu tenho um contrato com a Globo, eu já estou na Globo há 16 anos e o que eles quiserem de mim, eu estou lá. Vamos embora, vamos trabalhar. Então, teve uma época que eu fui apresentadora do video show, repórter. Coleguinha. Coleguinha, coleguinha. Foi uma experiência sensacional que eu devo muito a Maurizinho Vaz, ele que me enxergou dessa forma. Eu tive a oportunidade de entrevistar o James Blunt em inglês, então foi uma coisa que eu pude usar as línguas que eu venho aprendendo, sabe? É gostoso, foi uma parte muito gostosa. E eu fiz na Globo 11 novelas em 16 anos, ainda fiz o video show, ainda fiz Malhação, ainda fiz Grande Família, Casos e Acasos, Dicas de um Sedutor, várias outras participações na Globo, né? E ainda tive tempo de engravidar e ter um filho. E deu tudo certo. Lilia, olha, muito obrigado por ter recebido a gente na tua casa e boa sorte com seus projetos novos no segundo semestre, né? Imagina, eu que agradeço, obrigada mesmo pela confiança, pelo carinho de sempre, muito bom. Beijo. Tchau, gente. Queim online! Vamos lá! E aí